Fala galerinha, aqui é o Daniel do Informática Inteligente e nesse vídeo vamos ver essa plaquinha que é 8400GS. Essa placa conta com 256 MB de memória oferecendo a velocidade de memória de 800 MHz. Ela já vem com um DVI, um VGA e uma entrada que a gente nunca usa que eu acho que é o RCA. Diz aí se você já testou essa bicha e deu certo. Gostei da estrutura da placa, uma estrutura bem boa, ela tem até um colherzinho. E a gente vai fazer alguns testes em jogos. Eu acho que vocês já viram que a gente já trouxe para o canal essa placa que é a 8500GT. Ela com um problema de artefato e que voltou aos problemas de artefato. Então a gente vai tentar corrigir novamente depois dessa difícil. Mas é outro vídeo, beleza? Mas nesse vídeo a gente vai testar essa plaquinha que é a 8400GS e vamos ver o que a gente consegue rodar com essa placa, beleza? Já deixa o likezinho, se inscreve no canal e ativa as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí? 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 E aí?